Senhoras e senhores, boa noite. Bom dia, 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 boa noite. Bom dia. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa noite. 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 Boa noite. Bom dia, boa noite. direito quando está chovendo, as pessoas que estão trabalhando quando é tarde, não conseguem trabalhar direito, porque tem crianças em casa, tem idosos em casa, e pessoas passam por esse problema ali, quando enche, o meu carro já encheu, tem um Fox também, encheu, estava na rua, e ele transbordou de água, motos já foram derrubadas ali, no vídeo mostra também um carro que estava sendo cheio, porque o rapaz da padaria deixa o carro ali também, e encheu também o carro dele, e os problemas ali são constantes, e eu gostaria que as autoridades pertinentes aí, as secretarias correspondentes, mexessem em algum projeto de lei, alguma estrutura, infraestrutura, para que venha minimizar pelo menos o problema que a gente está passando lá. É mais do que uma sugestão, é um apelo, é um apelo, por favor, olhe por nós. Obrigado. Obrigado, Francisco. Seria importante, Francisco, se você pudesse mandar para a gente esse vídeo que você já gravou aí, para que a gente possa estar encaminhando para o Poder Executivo, olhar se já existe algum projeto visando essas melhorias necessárias, a esse serviço que precisa ser feito, e se não, a gente poder estar indo atrás disso, fazendo isso como sugestão, requerimento, talvez até se juntando entre os vereadores, fazendo algum tipo de emenda para poder sanar esse problema. Então, depois você passa, por favor, para a gente essas filmagens, o contato, para que a gente possa trabalhar por isso. A palavra continua aberta, lembrando, eu esqueci de dizer, são três minutos para falar, mas dá para expor bem aí, tá bom? Boa noite, meu nome é Bruna Carla Bolfi Fernandes, eu sou moradora, boa noite a todos aqui presentes, senhor presidente, sou moradora lá do Jardim Sempre Verde, e eu venho aqui falar pelo pessoal, os moradores do Jardim Sempre Verde, do João Balan, a grande dificuldade nossa, seria até uma sugestão para vocês, em relação à limpeza pública nossa lá, o Jardim Sempre Verde, que também enfrentou as enchentes, consecutivo aconteceu, vários moradores tiveram suas casas alagadas, assim como os outros bairros, por exemplo, o Jardim Sempre Verde não tem limpeza de bueiro, está tudo congestionado, o mato alto, o ponto de ônibus lá é escuro, tem pessoas idosas que dependem desse ônibus, já foram encontradas cobras até no ponto de ônibus, então assim, e aquela avenida Alameda Lourenço Avelino, que liga para o Jardim Sempre Verde e João Balan, que é bastante frequentada, tem árvores soltas no caminho lá, não tiraram as árvores, elas estão suspensas, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, e o mato está tomando conta da avenida, e os carros estão desviando do mato, dando de encontro com outros, buracos, mato alto, a sujeira nos bairros está demais, demais, e que é uma sugestão que seja constante essas limpezas, por exemplo, se fez a limpeza hoje, daqui dois meses ter de novo, ou um mutirão, eu não sei como que funciona o sistema, mas nós estamos sofrendo bastante em relação aos bairros, a limpeza dos locais, está muito sujo, não tem limpeza de bueiro, buracos, e nessa avenida principal, não tem condições ali, e tem árvores suspensas, já fiz requerimento aqui, não obtive resposta, eu já protocolei pedidos, retira a árvore que está suspensa, o mato está alto, não tem iluminação no ponto de ônibus, está escuro, e eu não tive nenhuma resposta. Então, peço assim, encarecidamente a vocês, uma sugestão, os vereadores aí, para começar a olhar com outros olhos aí para os nossos bairros, o Jardim Sempre Verde está um total abandono, abandono, sem contar os furtos que teve lá nos bueiros, todas as tampas foram furtadas, está um buraco, hoje nós temos um pedaço do Jardim Sempre Verde, que é cuidado pelo senhor Luiz, que é um campinho. Inclusive, eu protocolei dois pedidos de postinhos de luzes para as crianças brincarem lá, porque eles estão brincando no escuro, as crianças chegam da escola, estão brincando no campinho que está escuro. E uma outra sugestão também em relação aos bairros, poder incentivar as crianças ao esporte, essas quadras que estão abandonadas, ter iluminação, ter um projeto voltado para essas crianças de bairros, que muitas vezes não tem condição de estar em um clube. Então, é esse pedido meu aí. Agradeço. Obrigado pela participação. E o Sempre Verde é um bairro bonito. A gente passa por ali, principalmente quando repara nesse trecho que você falou, que o senhor Luiz cuida ali, é um lugar bem bonito. O Sempre Verde, uma das coisas que você disse aí, que seria necessário, não apenas no Sempre Verde, que a gente percebe que a coisa ia começar a andar de uma maneira melhor, ia evitar muitas queixas, seria a constância. Ter um cronograma de limpeza, principalmente numa determinada época do ano, quando o mato cresce mais. Agora a gente está terminando essa fase, quando entra daqui por diante, o ciclo diminui o tempo de crescimento do mato. Mas nessa época do ano, tanto de dezembro até março, abril, é muito rápido. Então, precisaria realmente ter um estudo para que fosse feito com uma limpeza constante. E um outro ponto que a gente sabe, é que essa questão dos bueiros, principalmente no Sempre Verde, tem uma parte do Paraty também que tem o mesmo problema. São galerias com tubulação pequena, então eles acabam acumulando a sujeira muito mais rápido, e com declive muito pequeno. Então, ao invés da água escoar e levar a terra junto, muitas vezes fica ali parada, acumulando, e vem outra chuva. Então, essa questão aí, principalmente no Sempre Verde, ela necessitaria de uma obra um pouco maior. Na verdade, precisaria trocar em algumas áreas as galerias ali. Mas está tudo anotado aqui, essa audiência acontece para isso, para trazer aquilo que vocês têm de carência, para que a gente possa realmente estar encaminhando para o Poder Executivo. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Boa noite, Vilela, mais um ano aqui. Boa noite. É a Lua, é R$ 400 mil, não é? As verbas dos vereadores? Isso, as emendas impositivas para cada vereador, bem próximo de R$ 400 mil. Então, essas reuniões que tiveram, a MAI estava aqui, todo mundo fica falando da MAI e coisa e tal. Então, a minha sugestão é o seguinte, se nós temos 17 vereadores, se cada um der R$ 50 mil, R$ 200 mil, quer dizer, 25%, a MAI vai receber R$ 850 mil. E o ano que vem, esse R$ 850 mil vai ajudar muito a PAI. A minha sugestão é que todos os vereadores fizessem essa doação para a MAI. Não faço parte da diretoria, nada, mas a gente vem na reunião, quando ficam discutindo, ninguém resolve nada. Mas aí, agora que todo mundo pode resolver, então a gente quer que dê, no mínimo, 25%, quer dizer, R$ 50 mil cada um, são R$ 850 mil, no mínimo. Obrigado pela atenção. Olha, Vilela, eu vou te responder agora, nem como presidente da Comissão de Finanças, nem como vereador, mas como cidadão jaoense e como coordenador de uma instituição do terceiro setor também. E eu diria que a gente tem que tirar o chapéu para a direção, para a equipe da MAI. Porque eles passaram por uma situação extremamente delicada, por ações inconsequentes de alguns que por ali passaram dentro da direção e conseguiram transpor essas dificuldades com luta, com empenho e dedicação. Então, é de tirar o chapéu e sua sugestão, pelo menos da minha parte, eu vou direcionar um valor das minhas emendas para a MAI, para que possa ajudar aquele pessoal a fazer esse trabalho tão vital para a nossa cidade. Boa noite, tudo bem? Sou Rafael Teixeira, represento aqui o Conselho Tutelar. É um prazer estar aqui. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que é para o Conselho Tutelar apoiar o poder público na elaboração das leis orçamentárias, visando o bem da criança e do adolescente, que através também do ECA, ele diz que a criança e o adolescente devem ser prioridade. Então, a primeira coisa que eu vim pedir a essa comissão, o senhor presidente, é que, eu sei que tudo é importante, todo mundo tem a sua urgência, mas a nossa lei diz que a criança e o adolescente é uma prioridade. Porque quando nós cuidamos bem das crianças e adolescentes, a gente vai evitar gastos futuros, investimentos futuros, porque as nossas crianças foram educadas, tiveram lazer, tiveram educação, tiveram esporte, e quando a gente cuida da base, a gente consegue evitar algumas coisas no futuro. Presidente, em nome do Conselho Tutelar, eu vim trazer algumas demandas, nós atendemos, só nesse ano, nesse ano que eu estou conselheiro, a partir de 10 de janeiro, as conselheiras já estão a alguns mandatos, algumas a dois, três mandatos, outras a um mandato, estão cumprindo o segundo. Só nesse ano, nós já atendemos 200 novos casos, fora os já existentes. Nós fizemos, nós temos uma estatística, que nós levantamos lá, nós atendemos, pelo menos, dois casos novos por dia. Então, as demandas do Conselho Tutelar, elas são grandes, e nós temos tudo estatisticamente marcado. Então, a gente consegue trazer, com prioridade, para essa comissão, as necessidades, para a criança e adolescente da nossa cidade. Então, eu vou elencar algumas aqui. Primeiramente, o senhor sabe que, o público, a população, ela vai, a população mais carente, ela vai para os bairros, dos arredores da cidade. Então, principalmente, o Frei Galvão, e o Cidade Alta, nós temos uma demanda muito grande, de creche e escola. Nós temos uma creche, hoje lá, que ela atende, mas ela atende só a meio período. Os pais, desculpa, eu vou me estender um pouquinho mais, vou usar o tempo. Tem mais um minuto. Posso trocar as conselheiras? Tem mais um minuto. Mais um minutinho? Nós precisamos, que essa creche se estenda, pelo período completo, e também, novas unidades de creche, por quê? Porque os pais, às vezes, têm até, essa demanda é respondida, mas tem que atravessar a cidade, para levar o filho, e não dá para voltar a trabalhar, é muito complicado. Então, eu vou acelerar aqui, creche e escola, na Cidade Alta, e no Frei Galvão. Nós precisamos de psicólogos, no distrito de Potunduvo, uma demanda muito grande, de psicólogos. Fono e neuropediatria, a espera é muito grande, para as nossas crianças, por um atendimento de fonoaudiólogo, às vezes, tem que ir para Bauru, tem que ir para outras cidades, nós temos a necessidade, de fono e neuropediatras, na rede pública. Nós precisamos de políticas públicas, eficazes, para adolescentes e crianças, para completar aquilo, que eu disse no início, usando a fala, dessa munícipe, a questão do lazer, para as crianças e adolescentes, que é muito importante, serviço de convivência, adolescentes, acima de 16 anos, e a segurança, nas escolas, projetos de segurança privada, algumas coisas, que nós possamos fazer, falta de monitor, falta de vaga na paz, são muitas coisas. Eu pediria, se fosse possível, eu não sei legalmente, se nós pudéssemos elencar isso, por ofício, enviar para o senhor, todas as demandas, através das estatísticas, que nós temos, se nós pudermos elencar por ofício, e enviar para o senhor, eu acho que é mais viável, porque o tempo aqui, a demanda é muita, e o tempo é pouco. Obrigado, Rafael, pela participação, então, eu acredito que seja o melhor caminho, eu anotei algumas coisas aqui, mas seria importante, que você mandasse, via ofício, pode mandar. Manda direto para a comissão. Direto, para a nossa comissão, e a gente vai... Isso, se todos vocês, o que a Camila está dizendo, da mesma maneira, que eu estou te dizendo, você pode protocolizar aqui, endereçando para a gente, e os outros que fizeram também, os seus pedidos, os que quiserem usar a palavra, tiverem as suas reivindicações também, podem encaminhar dessa forma, para a gente, para que a gente possa, fazer esse estudo, compartilhado com o executivo, levar até eles a demanda. Sim, então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. A palavra continua aberta, para os demais, que quiserem fazer uso. Boa noite, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos, e eu venho aqui, trazer dois assuntos, o que o pessoal falou, acho de suma importância, a questão das enchentes, tem um cunhado que mora, ali no perto do campo municipal, que sempre quando lota de água, ele perde tudo, então a gente sabe a correria que é, a gente sabe a tristeza que é, você ter seus móveis, seus familiares, às vezes perdendo a vida, como ele teve uma tia, então a gente sabe como que é, essas questões. Mas eu vou levar outro ponto, para o senhor, seria a acessibilidade, a gente vê que a cidade, é muito precária, na questão da acessibilidade, para pessoas, com deficiência física, então eles têm muita, a gente que já tem, essa mobilidade comum, tem dificuldade de andar, nossas calçadas, porque elas são muito quebradas, emburacadas, pessoas com cadeiras de rodas, nem se fala, então eles têm, bastante essa limitação, gostaria também de saber, se no nosso orçamento, tem algo destinado a esse público. E outro ponto, no CEPROM, a gente tem aquela via, que ela é bem complicada, a gente sabe, que ela é muito movimentada, tanto de dia, quanto de tarde, a noite, e acontece o que? A noite, ela é pouquíssimo iluminada, então tem aquela ponte, que é um breu, a gente não enxerga nada, e durante o dia, o pessoal que faz a curva, e vem, não entra na pista, continua na bicinal, vem em alta velocidade, e ali a gente tem a Ambev, que tem saída de caminhões, e precisaria de uma lombada, naquele local, porque pode ocorrer, de vir um veículo rapidamente, e entrar um caminhão, na frente dele, acontecer um acidente, podendo trazer um acidente fatal, aí para a nossa cidade. São esses dois pontos, mais que eu queria debater, aqui com você, é acessibilidade, e essa lombada, que é super necessária, porque eu, como trabalho ali, sei o trâmite, que é lá, o trânsito, que acontece, e a insegurança, que ocasiona para a gente. Muito obrigado. Obrigado pela participação, e realmente, eu passo muito, é meu caminho, caminho de casa ali, e realmente, por questão da Ambev, às vezes os caminhões, saem carregados ali, numa velocidade bem baixa, e o pessoal já vem, andando em alta velocidade, e acaba sendo bem, perigoso ali, precisa realmente, e a iluminação da ponte, também necessária. Estão encaminhando. Mais alguém de vocês, gostaria de fazer uso da palavra? Bom, nada mais havendo, né? Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 39, por óculos, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 59, da lei orgânica do município de Jaú, combinado com o artigo 169, do regimento interno, da Câmara Municipal de Jaú, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, a partir de amanhã, dia 15 de maio, concede o prazo, de 15 dias, para que os senhores vereadores, apresentem, eventuais emendas, ao projeto de lei, número 27 de 2024, de iniciativa, da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Então, como nós explicamos para os senhores, a partir de amanhã, tem o prazo de 15 dias, cada um de nós vereadores, essa é uma lei aprovada, e Jaú se diferencia de outros municípios, por isso, cada vereador aqui tem a possibilidade de disponibilizar um valor que chega próximo de R$ 398 mil, acredito, próximo de R$ 400 mil, sendo que 50% desse valor ele tem que obrigatoriamente ser destinado para a área da saúde, e os outros 50%, a outra metade, ele pode ser direcionado para outras ações específicas, como no caso foi sugerido para a MAI, para as entidades do terceiro setor, ou outras necessidades que o município tenha. Então, como vocês vieram, deram suas sugestões, a gente vai estudar, e se de alguma maneira nós podemos ajudar também com essas emendas impositivas. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto